E ele começou a olhar e planejar o seu grande ato. Ele fez doge? Ele está fazendo as medições e vendo se vai ficar bom ou não. O que será que Renato Garcia irá fazer? Será que ele está se arrependendo de ter vindo aqui? Ou será que ele está muito feliz? A Caterina nega. Ele está desesperado e com muito medo de dor. As agulhas vão entrar em seu corpo uma por uma. E Renato Garcia já está sentindo dor apenas na medição do desenho. Será que Renato Garcia irá aguentar mais de 5 horas tatuando? Fala galera, Renato na área. Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou considerar que eu vou fazer a minha maior loucura desse ano. Da sua vida, eu acho. Talvez. Porque assim, esse ano eu subi o Pico Paraná. No meu aniversário eu subi o Pico Agudo. Quem que vai? Comemorar o aniversário. Comemorar o aniversário, sei lá, montanha. Eu fui. Só que eu acho que essa é a maior de todas. Porque é o seguinte, vocês podem ver que eu sou limpo de tatuagem, certo? E nunca fui de fazer tatuagem. Não é da cultura assim da minha família em si. Eles não têm nada a conta. Até minha mãe tem um... Minha mãe depois que ficou um pouco mais velha, ela fez um monte. Mas eu nunca tive tipo um irmão, um primo que... Sabe? Um amigo próximo que tinha muita tatuagem. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Conforme você vai convivendo com essas má influências. Eu falei, quero fazer uma tatuagem, mano. E aí, a gente tá vendo aqui de fechar a minha perna na hoje. Eu também não sou assim de fazer tatuagem, família. Se aqui... E esse é o desenho. É, vai subir aqui e vai ficar bem aqui, ó. Ah, entendi. E vai fazer um elefante com tromba, né? É, então talvez que eu fazer assim, ó. Porque assim, ó. Um elefante com tromba. Ah, vai fazer com a linha 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 com a linha. É, é nada. Esse é o segundo tatuagem, mas esse aqui o Boquinha fala que não conta, né? É, não conta. Minha primeira tatuagem grande vai ser o samurai. E o samurai, pra mim, ele significa várias coisas, tá ligado? Além de eu gostar da tatuagem oriental, do símbolo oriental, eu gosto muito de samurai, tá ligado? E ele, mano, ele... É nada. Fica a lealdade, honra. Imagina, né? É, ele defendia, né? As cidades deles, tá ligado? Eles eram tipo do exército. Então, não é defesa, segurança, proteção, tá ligado? Então, é tudo pra mim aquele cara que é bem focado, tá ligado? Disciplina. Disciplinado. Ele é bem disciplinado, então, esse aqui, eu acho que... Tá ligado. Mas grande tem que ser o samurai, vai ficar aqui. E é isso, agora vamos ver o lugar e, mano, tomara que eu não me arrependa... Não tô arrependo do desenho. Desenho é isso aqui mesmo. Dá dor. Tomara que não, porque, galera, isso que dói pra caralho, velho. Dói, mano. Dói, mano. Dói, boa. Dói, não sei. Então, se bora, galera. Passa o negócio lá pra não doer. Não, meu irmão, eu vou passando. KTX. Ah, pega... Nossa, a pomada vai ficar tranquila. A pomada fica tranquila. Aqui eu já volto, galera. Ai, 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 ai. Galera, deu câmera, sério? Deu câmera aqui, velho. Logo no início. Sabe quando é que... Tá fodido, tá... Ó, o... Tá, mano, tá limpando. Vamos passar uma pomadinha aqui pra não doer tanto. No caso, a gente vai usar... No caso, a gente... É, Pitinho. Ué? O Poquinho não trouxe a DKTX, já. Não trouxe, já. É, é, é. Olha a caixinha. Olha a caixinha. Caraca, mano. Ah, não é possível, não, velho. Cadê a DKTX? Não, velho. Isso aqui... Isso aqui é de anestésico, mano. Eu comprei, você pega ali. Perguntei, não, não, tá, mano. Deixa isso aí, você muda mesmo. Não, não, não. É, só, não, não. Ali. É pior que é sério, meu Deus. É verdade, meu Deus. É pior que é sério, meu Deus. Você compra uma caixinha? Não, 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 não. Ele tá aqui, meu Deus. Não tá, mano. Cadê o Bruno? Ele não trouxe. Ele não trouxe. Não vou, rapaz, não tem como fazer. Cadê? Eu comprei à toa, minha irmã. Eu já posso. Caraca, eu coloco a filha, mano. Ele coloco a filha. Ele não trouxe. Ele não trouxe. Ele não trouxe. É sério, ele não trouxe real. Eu vou ensinar de trazer a pomadinha, galera. Eu não trouxe. Eu trouxe o Bruno. Olha lá, galera. Eu trouxe o Bruno. Em cima da sua cama. Puta palmaja. Ah, que arrasou a palmajinha. Você vem aí? Pode comprar aqui perto. Sério, Ricardo? A vergonha. Vou fazer o corre, então. Vou comprar a outra, galera. Nossa, viado. Esconderam ali pro vagabundo, caralho. Passou a apertar, hein? Isso aqui, galera, é só TKTX. Explica pra ele o que é isso aqui. É um anestésico, tá ligado? Você passa uma horinha antes e você fica umas boas horinhas de boa. Já que depois tem mais uma vez de novo. Mas vou usar, né? É bom, né? Usar, né? É bom. É bom, né? Nossa, vamos passar, então, TKTX. É muito moderno, né, mano? Vamos usar. Vamos usar, vamos falar. A tecnologia. A tecnologia. É usar hack isso aí. É usar hack. Já tô morrendo de mina. Tá, porra. Gosta TKTX. Rodrigão, o que você tem que falar da minha pele? Linda, maravilhosa. Pensa numa pelezinha hidratada. Olha isso. É, eu passei todo dia, monange. Caralho, os astreios. Eu provo os astreios com certeza. Então vai, então. A mãe da sua perna. Vamos montar a mãe do macotó. E você, não foi montar a marca porque, hein? Vai lá, vai, gente. Aí, galera, vamos passar agora o TKTX. Monstro. Caraca, mano, muita TKTX aí. Nossa, vou que você é pau no zóio, hein, viado. Já pensou, viado? Você depois entrou em desespero? Pô, viado, você é louco. Mano, essa vai ser minha primeira tatuagem. Logo na canelona, assim, na lateral. Depois a gente vai fazer dentro. Depois eu quero subir pra coxa, se Deus quiser. Até daqui uns dois anos, né? Termina esse... Essa perna. Essa perna. Tá louco? Ué? Um mês, rapaz. Tomada, então. Que louco, mano. Normal, ardei mesmo? Tomado. Tá lindo, já? Tá. Ela vai dar uma olhada, né? Ela arde, depois começa a ficar preta, assim. Aqui não precisa espalhar mais isso bem, que na hora que a gente começa a ficar... Não vai abraçar, só não encosta na massa. E aqui, mano? Que aqui o desenho vai aqui, não vai não? Não vai aqui. Ah, toma de medo. Deixa eu te dar um pouquinho, falou. Ai, meu Deus. Vai segurar aqui, vou ver que a perna. Não, a maior loucura da minha vida, da minha vida, desse ano. Aí eu falo, eu corro de drift, corro de campeonato, corro de carro. Mas todo ano tem que ter uma loucura, né? É, mano, mas isso aqui é diferente. Gente, mano, isso aqui é cultura, velho. Isso torna a sua vida, imagina? Ressa a sua risa pra ficar assim, né? Ressa a sua risa. O botinha veio pra gente já. O botinha veio, já solta não sofrer, já deu um merda, velho. Ah, por quê, mano? Aí eu faço uma sessão ou outra, aí tipo, de vez em quando me dá febre, né? Aí eu chego lá em casa meio, pá, assim, me zoa eu. Nossa, você só fez isso aí, tá como morrendo aí no seu cara. Ah, vai se encontrando aí. Não, então tá bom. Amanhã não vai conversar. Beleza, galera. Eu sei que o vídeo começou meio assim numa loucura, mas agora já deu uma acalmada, certo? Agora é a hora da concentração, certo? Sem brincadeira nenhuma. Até porque eu tenho certeza que esse vai ser um dos maiores trabalhos do Rodrigo esse ano, velho. Tem que ser... Amém, Thiago. Mano, mano, eu não faço tapagem por nada, velho. Eu sou muito medroso. E eu achei muito massa esse processo que ele tá fazendo, ó. Ele jogou o desenho lá numa folha roxa ali. Estêncio a álcool. Hã? Estêncio a álcool. E aí ele desenha tudo de novo pra jogar o negócio na minha perna, tá ligado? Então é um trabalho bem braçal, né, mano? Bem da hora, bem... Artesanal. É, artesanal, bem artístico mesmo, velho. Muito louco. Pouco tatuador faz dessa forma, né? Sim, hoje em dia usa máquina, né? Muito louco, mano. Adorei o desenho. Boca, vem aqui. Enquanto ele vai desenhando ali, tira a camiseta aí. Vamos mostrar as... Eu tô seguindo mais ou menos no mesmo sentido do Boquinha. Boquinha tá sendo uma inspiração. Boquinha pra ver que ele é todo oriental, né, mano? Tradicional ainda. É. Ó, aqui tem um Tebu. Tebu. Tengu. Tengu. Ó, tem um dragão aqui. A sogra. Tem um sapinho. Tem a cobra aqui atrás, ó. Samurai também, ó. Que em breve, nas minhas costas também, se eu for fechá-la assim, eu vou fazer alguns Samurai também. Não esse, né? Vai ter que ser um diferente. Faz igual. Só muda a cor. Não, não. Aí tem esse negócio aqui. É bem... Aqui que dá. Eu acho legal essa parte aqui. Tá ligado? Tá ligado no espelho. Então, a ideia, mal menos da tatuagem do Boquinha, vai ser mais ou menos igual a minha na perna. Só que eu vou começar pela perna. Ele começou pelas partes de cima. Muito mais coragem. Pelo peito, braço. É. As costas e o pior lugar. E você tá descendo, né? E o pior lugar. É, eu vou, no caso, eu vou subir, tá ligado? Eu não sei, quem sabe um dia eu vou ter o corpo fechado, ninguém sabe dia de amanhã. Até ontem eu nunca faria tatuagem na minha vida. Hoje já mudei de ideia, então, mano, só vamos. O que você achou da minha tatuagem? Demorou pra fazer, ainda há 26 anos, ó, se não me engano. Renato, Renato, tem quantos anos? Muito bem. E uma. Aí é uma tatuagem que, tipo, até hoje, tá na moda, né, Rodrigo? Sim, é um tema bem... É um tema... Nunca sai da moda, na verdade. Não é moda, né? É um tema por ele ter significado. As pessoas sempre procuram, assim, uma tatuagem séria, né? 27. Muito respeitada, né? É por aí, né, meu? Esse... Uma tatuagem de respeito, é isso mesmo. De respeito. Top, então. Então é isso, rapaziada. Vamos esperar ali. Já, já, a gente vai colar o decalque na minha perna, mano. Ele tá com todo mundo agindo pra mim, né? Que macho, filho. Que macho também é tão macho. Isso no final do vídeo. É rindo pra chorar, hein? Não, ué. Ai, meu badão. Não dá pra não fazer só o chapéuzinho, né, mano? Hoje, né? Só a florzinha. E o pior é que não dá, mas depois que ele cora nele, ele tem que riscar até o final, senão não fica certinho. Caraca. Boa sorte, Renato. Primeira tatuagem, logo na perna. Ei, acabou. Saiu aqui na frente aqui? Ah. Boa sorte, Renato. Ó. Só pisa certinho no chão pra gente ver se tá bem sem tratinho, tá? Foi legal. Nossa, foi nervosa, mano. Vamos ver. Pegar os coelhos pra você. Que louca, velho. Tá vendo o dividido no meio da perna? Tá. O pote, frente, é pegado, hein? Mais assim, mano. É, aqui talvez daria só colocar um pouco mais pra trás, só que eu dividi no meio da perna, né? Bem dividido. Ficou tóquio assim, mano. Legal, né? Ficou nervoso, mano. Não, mano, sem pressão. Vai pra lá, gente. Não, não. Vem, Boquinha, vem. Aumenta a tinta pra ele. Primeira agulhada. Vai tomar sua cara, dele. Nossa, ele vai começar logo no meio da canela. Mano, pra fazer tatuagem na perna, não pode ficar deitado, mano? Meu, eu não queria ficar sentado, não, mano. Mó rolê, mano. Ah, queria deitar assim pra aí ficar só, né? Pegou, 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 pegou. Pegou assim. Não sinto nada? Não, sinto uma... Não sinto um ardidinho assim. Então não pegou, mas ela não pegou. É, não pegou 100%, mas é melhor que nada. Caraca, velho. Não sinto bem, mano. Tá ardendo, tá doendo. Confio no pai, mano. Vai ali uns 40 minutinhos, uma horinha, assim, pra passar aqui. Acho que na perna também não dói tanto, senhor. O quê? É louco. Já vou falar, tá doendo. Tá, mas tá indo. Ah, deu essa dor mesmo? Deu, deu. Mas não tá doendo, tá indo bem. Vai-se embora, mano. Mano, a vontade do bagulho é... Maior, né? É, maior, mano. Eu tô sonhando, eu juro. Eu tô, ó... Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu... Todo dia eu sonho em fazer essa tatuagem, velho. Juro mesmo. Mano, é massa quando você faz a primeira, assim. Você não pode ver um espelho, mano. Você já manda, né? É, na perna. E é isso, rapaziada. Agora é um trabalho bem artesanal, bem artístico mesmo. Deixa agora ele à vontade aí, fazer o trampo dele. Não é à toque não é estar com um dos melhores do Brasil aqui, fi. É, fi, segura. Só bora, então. Vídeocripizão? Bora. É uma loucura? Vamos. Porque eu vou estar doendo, mas... Se doer, eu tô aviso, então. Bora. Caraca, mano, bagulho é doido. Toma, não, não! Caraca, velho. Algum tempo depois. Caraca. Tá acabando ou tá, velho? Nossa, nessa parte dói pra cacete, velho. Eu fiz aqui, já doeu. Imagina aqui, ó. Finalizando a primeira sessão, é isso aí. É a próxima sessão. Volta, volta. Volta. Não mexe, não mexe, não mexe. Só tô aqui, ó. Só tô aqui, ó. Fudei dar o que eu não usava o vão dele. Nossa, ele deve ter mesmo, porque é bem... Ah! Nossa, imagina pintar aqui, ó. Oh, mano. Oh, caralho. Errou aqui, mano. Ah, agora tá na hora de limpar. Acabou os traços? Ô, Renan, não parece que ele tá passando uma lixa aí agora? Já daqui foi a parte que mais... Eu falei que você queria ser de boa. É que ele não passou o TKTX ali, né, mano? Você vai agora de pintar, que delícia. Não dá pra dar uma pintar. Nossa, viado, imagine lá, viado. Nossa, tadinho de ser, boca, ó. Você é guerreiro. Me desculpa por aquele dia, viado. Me desculpa. Viado, tá ardendo muito, mano. Não, não, ó, boquinha, ó. Nunca te zoei. Já começou aí? Rodrigo, imagina dela dar uma chinelada. Nossa, uma chinelada, mano. Nunca, mano, nunca. Você tem uma coisa pra falar pra mim, Renan? Vai, tenta a sorte aí, vai. Demorou pra vocês. Tira essa mão. Ó, eu nunca zoei ninguém em vocês aí, ó. Tchau mesmo, mas eu vou. Vai, vai, tenta. Rodrigo, você me dá pra esse lado. Marcaçãozinha, agora... Nossa, gente. Essa linha aí vai ficar bem clarinha aí, depois é só pintar, né? Não pode tirar. É que na próxima, ele alinha com essa aqui. Um mês sem tomar banho? Ah, normal, velho. Tá bom. Há mais tempo. Ai, rapaziada. Deixa eu colocar a perna aqui pra mostrar. Ó, nossa, mano, parece que tá queimada a perna. É isso que parece. Então vamos queimar pra ver se muda. Mano, então tá aí, samuraisão. Hoje nós só rabiscou. Por enquanto vai ficar assim. Na próxima agora, na próxima sessão. Aqui, né? Riscar por dentro, fazer as flores. Nossa, acho que é a perna. A perna vai ser aqui. E a próxima depois a coxa. E isso aí é o que tá acontecendo. A barata de passar o plástico. Mano. Tá vendo? Ele é fácil. Ele passa o plástico aí. Já nem parece que eu pego a tatuagem, velho. Tô nem acreditando, velho. Que loucura, velho. Caralho, mano. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Fiat do céu. Mano, eu tava de boa. Que loucura, velho. Você acabou comigo. Você deixou por último, mano. O que aconteceu? Anestésico pegou mais nessa parte aqui. Aqui, ó. Não pegou na frente. E tinha anestésico pra jogar tudo ali. Foi sacana, né? Não espalhamos direito. Não espalhamos direito. Você e o Boquinho dá de comprova pra mim, velho. Vamos jogar um pouquinho aqui pra melhorar agora. Alguém. Não, tá louco. E fecha os potes. Aí, gente. Vamos agora passar o plásticação aqui, já é. Bom, agora tá na hora de passar o plástico pra proteção. Sai daí, Boca. Tem que passar álcool, não tem? Não tem, viado. Não. Não, sai. Não, ó. Mano, tá nada, vai. Eu não ia, Boca, você tá fodida pras tatuagens que você vinha. O cara terroriza. Segura aqui. Boa. Eu não vou nem falar pra você. Mano, enrola a perna do meu xe. Ô, Lobo, aqui pega leve aí. Ah, assim mesmo, que... Isso é bem apertado. Abaco, abaco. Então tem que ficar sem tomar banho em sete dias, é isso, né? Doze dias, é melhor. Aí a gente tem a garantia que vai cicatrizar bem. Ó. Perna fechada. Agora é hora de acertar o valor. Ih, é caro, hein? Me fudir. Mano, joga bom, né? Rodrigo, agora a próxima. Ah, semana que vem já dá pra gente fazer mais uma. Aqui, né? É, olha, riscar por dentro, fazendo a puxa. Mano, até esse final do ano, será que não consegue fechar a perna inteira? Pra só rabiscar, pelo menos. Não, a gente fecha porque esse é muito forte. A gente consegue. Não, agora não, sério. Ah, pera aí. Agora que ele falou nisso, eu quero falar um negócio agora. Surpreendi? Surpreendeu que não chorou nenhuma a frente, né? É, não levantou, né? Fez todo o contorno deitado ali. Só levantou. É a pintura? É a pintura. Não, a pintura é mais de boa ainda, é bem suave. Não, mas vou trazer muito TKTX agora. Muito, fiado, muito. Nossa, eu vou trazer um balde, né? Vou jogar aqui de balde mesmo. Você é louco, rapaziada. Não, mano, valeu a pena. Ó, agora sendo sincero, achei que ia doer mais, tá ligado? Eu posso falar isso porque eu usei TKTX também. Mas tem umas partes ali que, meu amigo, quem fez aqui atrás aqui, ó, sem TKTX, ó, jogue pra vocês, viu? Ah, isso aí é de bobo. Nossa, boa, que é verdade, mano. Cara, hein? O bambuco. A minha também é assim, fi. Tá, duvido. Não, sem TKTX. Não vou, digo, na perna, assim? Que é massa, que é massa. Então, é, Sandrião. Você quer o quê, irmão? Valeu. Agora vamos pra casa. Cheguei em casa, vamos ver se tem alguém aqui pra me mostrar a minha nova tatuagem. Tem que me achar agora, né? Tem uma galera aqui, já tem o meu pai. Olha que eu achei! Olha o que você achou. Venha ver então, Léo. Fechei a perna, pai. Só desenho. Você só rabiscou? É, miado. Com a rama! Não é só? Ah, não, meu. Sem TKTX. Seu rabo? Foi sem nada. Seus olhos. Ah, galera, só rabiscou? Não é só? Ah, Léo, não fala mais comigo, não. Não, o Renato já... Pai, virei maloqueiro, pai. Aí, pai, ó. Desenho um samurai na perna. Você tá dando... Não, eu sei que dói. Dói o quê? Não, não dói. Viado. Você não tem na perna. Não, eu não tenho no braço inteiro. Não, o braço não dói tanto. Aí, gente. O que é isso aí? Ah, que deu. Agora deu pra ver o chifrinho aqui. Olha, não. É, não tem muita gente em casa. Tá até escuro essa casa aqui. Mas é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra todos os meus amigos. E aguarde. Você tá com você? Hã? Eu pensei que tu não tava com você. Não, né? Tá sozinho. Nossa, você não sabe o que eu fiz hoje. E aí, o quê? Cuidou da minha cachorra? Cuidei da cachorrinha e eu lave o cheveto por debaixo. Sky? Skyzinha? Enfim, galera. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou da minha nova tatuagem, deixa o like da minha maior loucura. Esse ano foi isso, mano. Tamo junto. Valeu, nós. E deixa eu me recuperar pra você comer alguma coisa. Tô com desmanha. Fui. TABfire 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 Da-da-da.